A CIDADE NO BRASIL Na minha formatória de alfabetização, minha professora perguntou o que eu queria ser. Eu falei que eu queria ser judô. Os meus colegas, na verdade, eles não eram muito acostumados com o judô, sempre diziam que eu fazia karatê. Ela falava, não é karatê, rapaz, é judô. A disciplina do judô sempre foi rígida. Tem a questão da hierarquia, que é por faixa, tem que respeitar. Eu já perdi a luta, de eu estar ganhando a luta até o finalzinho, chegando no finalzinho. E aí eu saio da luta, eu penso, será que é isso mesmo? O meu maior sonho é ser da seleção principal. Eu não me vejo hoje sem treinar judô, não me vejo. Eu venho de uma família de judôcas, então meu irmão veio morar aqui e, consequentemente, tive que vir pra cá pra treinar judô e pra estudar. Eu treino duas vezes por dia, eu treino na minha faculdade, que é onde eu estudo. Eu tive dois ganhos, eu ganhei a bolsa e continuei fazendo judô, que é o que eu gosto, né? A gente treina com os meninos lá na academia. Dentro do tatame, todo mundo tem que treinar de igual pra igual, tem que respeitar. Penso em competir muito fora, rodar, pegar um nível técnico maior, pra aí poder pensar no mundial, no pan-americano. Eu faço judô há três anos, desde os dez anos. Quando eu fizer 15 anos, eu vou ter uma oportunidade de viajar pra Minas. Aí eu fico pensando assim, sei lá, é isso mesmo que eu quero, porque talvez eu possa ir e depois me arrepender. Mas na mesma hora eu penso, não vou me arrepender, que é o meu futuro. Dias de campeonato, uma semana antes, eu fico muito tensa, fico muito nervosa. Sempre dá um medo, né? Atleta sem medo não é atleta. Sempre tem que dar um fiozinho na barriga. Eu penso em chegar na seleção brasileira, campeã mundial, campeã brasileira já sou, né? Em novembro de 2014, tivemos a tão sonhada inauguração do Centro Pan-Americano de Judô. A primeira luta foi a Jota da Baiana e que venceu o Curipão. Então isso mostra o quanto o Centro vai mudar a história do judô baiano. Hoje, a Federação Mano de Judô é referência na realização de eventos. Temos a mesma estrutura de um evento internacional. Nós temos hoje diversos projetos sociais, atendendo cerca de 500 crianças. Pretendemos ampliar nosso atendimento através do apoio de empresas e instituições. Não esquecemos que o judô, muito mais que o formador de campeões, é um formador de cidadãos.